A CIDADE NO BRASIL 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 Ela se apresentou nos mais diversos programas de televisão Quanto Mais Quente Melhor, Sábado e Você, Júlio Rosenberg e a Juventude, todos na década de 60 Em sua discografia, contam alguns sucessos como O Anãozinho, O Gavião, Pancho Lopes que está tocando agora e outras Junto com Gilberto Lima, ela foi apresentadora de um programa musical E em sucesso no Canal 5 Em 1967 Nos tempos da jovem guarda, Inês Jordan era conhecida como a bonequinha argentina Agora vamos mostrar então aqui algumas das gravações que Inês Jordan fez Em 1967, ela gravou O Anãozinho e a balada da ilha distante pela Polidó Em 1968, ela gravou O Anãozinho e a balada da ilha distante pela Polidó Em 1968, ela gravou O Anãozinho e a balada da ilha distante pela Polidó E, concluindo em 69, meu gato, composição de Marcos Roberto e Dori Edson Nós estamos ouvindo agora a música Eu Sei E ao outro lado do Compacto Pancho Lopes E, Inês Jordan, foi casada durante muitos anos com o jornalista Gaetano Guerra de Gaetano E, nessa época, ela fez várias matérias na revista Intervalo Aqui temos Inês Jordan, a primeira estrela contratada em 1967 pela Films E ela chegou a fazer uma fotonovela na revista Intervalo Aliás, isso aqui foi a única fotonovela Aqui está Inês Jordan, muito bonita Agora, continuando a fotonovela Era o assalto O assalto Em 1972, ela voltou para a Argentina e ficou até 79, morando em Buenos Aires Em 1979, ela montou uma churrascaria na rua Fradique Coutinho Chamada Querrico, em Pinheiros Onde permaneceu durante oito anos Em 1986, ela começou uma mini fábrica de empanados e alfagiores Que durou até 1990 Voltou para a Argentina e faleceu No dia 5 de novembro, ela tinha 62 anos de idade Como já disse antes, ela foi casada com o jornalista argentino Gaetano Guerra E deixou dois filhos, Sandro e Adriana Assim então, tivemos uma homenagem Tivemos uma homenagem a essa cantora Muito expressiva Da jovem guarda Inês Jordan E como não poderia ser diferente O nosso programa vai terminando com uma frase Para a reflexão da semana Se o mundo fosse uma festa Quanto mais loucos tivessem Maior seria a diversão E terminamos então mais um programa da série Curiosidades sobre a jovem guarda Com esta cantora Muito interessante A Portenha Inês Jordan E para vocês Mais um abraço E vai e vai Até a próxima semana Com outro programa E vai e vai